Bom dia, gente! Hoje, quinta-feira, 24 de setembro. A gente vai começar hoje pela aula de matemática. Pega o módulo 3, que já está acabando. Módulo 3. E vamos começar. Vamos revisar agora os dias da semana, né? O horário, o relógio, o calendário, né? Vamos lá. Observe os horários em que Otávio e Rebeca saíram para trabalhar em um dia da semana, no período da manhã. Ó, o Otávio, ele sai sete ou três horas da tarde. E Rebeca sai sete horas da manhã. Lembrando que o ponteiro menor representa a hora e o maior os minutos, certo? Então, aqui ela saiu sete e ele saiu três. Otávio saiu de casa quantas horas depois de Rebeca? Aí você vai colocar, ó. Vamos fazer uma subtração. Nove menos sete, que é igual. Eu tenho nove. Tiro sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas. Então, Otávio saiu de casa duas horas depois que Rebeca, né? Duas horas. Coloco dois, certo? Nove menos sete, dois. Aí, nas fichas abaixo estão apresentados os dias da semana. Você vai pintar de azul os dias da semana em que normalmente você vai para a escola. Qual o dia da semana que a gente vai para a escola? Você vai pintar de azul. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E de vermelho os dias que a gente não vai. Pinte de vermelho os dias da semana em que normalmente você não vai para a escola. Você não vai ao domingo, aos domingos, você vai pintar de vermelho. E no sábado, de vermelho, que você também não vai para a escola. Então, sábado e domingo a gente não vai para a escola. Quinta de vermelho. Mas a gente vai. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e... até sexta, quer dizer, né? Primeiro dia da semana, gente, é domingo. E o último é sábado. Ao todo, quantos são os dias da semana em que você vai para a escola? São cinco. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí você vai colocar aqui. Cinco. Escrever. Quantos dias possui uma semana? Quantos dias? Vamos contar. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sete dias. Aí você vai escrever. Não é para colocar o número, é para escrever o nome dele. Então, aqui você vai botar sete e aqui cinco. Nome cinco. C-I-N-C-O-5. C-T-S-E-T-E. Sete. Ok? E aí acabou o nosso livro, né, gente? A gente já vai entrar no módulo quatro, né? Já vamos começar, depois das provas, no módulo quatro. Certo? Então, beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.